Oi, Open Genius! Hoje eu estou aqui nesse hobby onde eu posso carregar pessoas e, no caso, hoje eu estou aqui junto com a Papille. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer um desafio que é o seguinte, a cada cinco fases nós vamos trocar de quem vai carregar uma, né? E também nós vamos mostrar uma foto que pode ser rara pra vocês, minha e da Papille. Colocar várias fotos aqui, gente, pra vocês salvarem aí pra vocês, que vocês nunca viram da gente antes. Isso aí! Então bora lá, Ju, eu vou te carregar já, então aceita isso. Você quer em qual ilha? Tem a ilha gelada, a verde, a pastel, a chocolate. Ah, eu acho que a pastel deve ser bonitinha, né? Bora no pastel, então. Eu nunca joguei a pastel. Então bora lá, gente, que eu tenho que passar cinco fases. Ilha pastel, aí você entra não tem pastel nenhum. Olha que bonitinha a florzinha, parece aquele emoji. Ai, gente, muito lindo. A cada cinco fases a gente vai mostrar uma foto. Isso aí! Ai, meu Deus, socorro! E a Nath não me contou a que foto que a gente vai mostrar pra vocês. É, pode ser foto de várias coisas. Calma, eu tenho que te botar na minha cabeça aqui, porque senão eu não consigo passar. Aqui, tô na quarta, aí embaixo acho que já é cinco. Eita, misericórdia! Ai, ai, ai. Tá, vamos lá. A primeira foto que a gente vai mostrar é uma foto nossa criança. Ai, que legal! Eu acho que eles nunca viram a gente criança. Ou eles não lembram. Será? Eu acho que só meus fã clubes tem. É. Acho que aqui no canal não mostrei muitas não. Tá bom. E Ju, comenta aí o que tem de marcante na sua infância. Uma curiosidade marcante, uma história marcante. Ah, eu acho que... Olha, gente, eu comecei a falar com oito meses de idade. O quê? Eu não andava. Eu fui andar com quase dois anos. E aí, eu falava com oito meses. Minha mãe fala que com um ano eu já cantava música e tudo mais. Meu Deus, já era o seu futuro. Eu nasci pra ser youtuber, gente. Não podia ser outra profissão, porque, olha, já nasci falando. Eu também, quando era criança, gente, tinha uma história muito engraçada que eu tenho, que eu tinha o meu mundo da imaginação, né? Da minha cabeça. Ai, que legal. E nesse mundo da imaginação, eu era, tipo, muito famosa. Eu dizia que eu tinha produtos, que eu tinha um programa de televisão. E daí, eu ia pro meu quarto, eu fazia, eu cantava umas músicas com meus ursos. Era, tipo, o meu futuro, gente. Eu previi o meu futuro também. Se nasceu, o que você quer ser? Quanto que você quer ser? Famosa. É. Foi tipo isso. Chegamos na dez já. Vamos trocar, vamos trocar. Vamos trocar. Deixa eu carregar. E a foto que a gente vai mostrar agora é uma foto da gente juntas na vida real. Olha, gente. Gente. Temos fotos recentes. Isso aí, porque pra quem não sabe, a gente foi junto na festa da Luluca, né, Ju? Isso, a gente viajou pro aniversário da Luluca. E a gente tem várias outras fotos também de BGS. É, BGS. A Nath também veio pro aniversário meu de 21 anos. Nossa, verdade. A gente tem muitas fotos. A gente já se viu várias vezes, porque a gente é amiga há muito tempo, gente. Sim. Aqui, vamos lá. Ó, esse óbvio tá combinando com a tua skin, porque ele é todo rosinha. Sim. Ó, mas a foto de agora é foto de viagem. Vamos pensar em alguma coisa que já aconteceu em viagem. Eita. Ah, aconteceu comigo recentemente. que eu ia contar uma coisa chata, que foi que eu perdi o meu voo, né, pra ir pro aniversário da Luluca. Cancelaram, né, meu voo. Ah, verdade. Só que eu já vou falar uma coisa mais legal. Eu já fui pra Los Angeles de... Ai, não sei passar. O que que eu passe? Peraí, vou tentar de novo. Eu já... É, eu quero. Quero que você... Eu já fui pra Los Angeles, né, pros Estados Unidos de graça com o YouTube. E eles me colocaram numa classe premium, que era muito confortável. Tinha várias comidas gostosas e tinha muito famoso indo junto. Foi super legal. Gente, é muito chique, gente, a papelha. Eu tô falando, ó. A menina... A menina é chique. Eita, misericórdia. O que que é isso? Socorro. Ah, tá. É uma corrida. Agora é só a vez. Gente, uma história de viagem, né, um momento de viagem meu... É, deixa eu lembrar. Gente, eu já viajei pra fora também. Eita, socorro. Eu tô sendo jogada aqui pra tudo que é casa. Enfim, gente, eu já fui viajar. Essa história, na verdade, é engraçada porque aconteceu com a minha mãe. Ah, eu já sei. A minha mãe foi no Starbucks, gente. E ela queria açúcar. Nos Estados Unidos, isso. Só que minha mãe não fala nada de inglês. E eu tava muito cansada. Daí eu disse, ah, vai lá e tenta pedir sugar, né, que é açúcar. Eita, caí. Só que ela não conseguiu. Não sei o que aconteceu, que ela não conseguiu se comunicar com o cara. Que ela queria o açúcar pro café dela. E ela se revoltou com o cara. E ela jogou o café dela no lixo, gente. Ai, eu achei que você ia falar que ela jogou o café na cara do cara. Que susto. Não. Mas deu vontade, pelo que ela falou. Enfim, gente. Aqui, a próxima foto, já que a gente tá no 22, né, é uma foto na escola. Então vocês vão ver uma foto aí nossa na escola. Eu acho que eu nunca vi uma foto da Papila na escola. Nossa, eu acho que eu nunca mostrei mesmo. Era muito diferente na escola do que eu sou agora. Eita. Nossa, era muito diferente. Tipo, eu tinha um cabelo gigante, eu era muito magrela. Parecia que eu ia quebrar no meio. Ai, o que aconteceu aqui? Você caiu numa fase de baixo. Vamos morrer, vamos voltar na outra. Gente, eu vou deixar aí pra vocês uma foto da minha de escola bem mais antiga. Porque tem umas muito recentes, né? É, a Nath terminou a escola faz pouco tempo. Eu terminei faz muito tempo. Não, por isso que é esse contraste enorme. É. Mas agora não. Eita, acho que a gente vai ter que ir no canhão. Gente, meu Deus. O que é isso? Ju, você era apocalíptica na escola? Porque eu era. Eu não, eu era boazinha. Você foi verde. Sério? Aham. Eu era um pouco dos dois. Vamos trocar aqui que chegamos na 25, né? Sim. Carregar a Ju. Será que um desses mata? Eu espero que não. Ah, a próxima foto é uma foto com fantasia. Gente, eu vou deixar a que eu mais gosto. Minha fantasia de Frankenstein. Eu vou deixar uma foto minha e da Nath. Que foi meu aniversário do Halloween do ano passado. Ai, gente, que saudade. Eu já fiz uma festa de Halloween, né? De aniversário. Foi muito legal. É. A Nath foi de pânico. Tipo assim, um fantasmão. E eu estava de caveira mexicana. Nossa, estava muito chique. Gente, eu amo fazer, tipo, fantasia, assim, dessas datas. Tipo, fantasia de personagem. É, eu amo minha fantasia. Principalmente na escola. Quando tinha trote do terceirão, eu amava fazer os trotes. Ai, no meu terceirão não teve trote. A gente só fez a camiseta do terceirão. Sério? É, é. No meu tinha todo mês. A escola não deixou ter trote. Nossa, já estamos na 31? Meu Deus, eu passei 5 já, né? Eu acho que sim. É, acho que sim, tá? Próxima foto é uma foto com um famoso. Quem será que eu vou colocar? Não sei. Deixa eu pensar. Eu nem sei quem que eu vou colocar, gente. Mas tá aí, eu já conheci tanta gente. É, deixa eu colocar de algum youtuber, eu acho. Ah, você tem que me carregar. Eu estou esquecendo. Eu acho que eu não conheci famoso sem ser youtuber. Agora eu consigo lembrar. Mas pode ser youtuber, está valendo também. É que a gente vai em tanto lugar, gente, que a gente conhece tanta gente. É, a gente vai conhecer umas pessoas bem aleatórias, inclusive. Pois é, tem a Luluca, a Bianca Lencar. O que tá acontecendo aqui? Eita, o que é isso? O que é isso? Ai, oxi. Tá bugado. Pera, deixa eu sair. Tenta me carregar de novo. Acho que bugou. Ai, aceitei. Espera que lá tem esse aqui, né? Ai, tem um negócio ali, ó. Quando eu pego você, aquele negócio de trás ali, chuta a gente. Oxi, será que tem... Eu tô com uma imã? Não sei. Ó, vamos tentar aqui? Ah, tá bem longe dele agora. Vamos tentar. Não, se eu me puxar é porque tem alguma coisa comigo. Ah, tá puxando. Oxi. Gente, parece até que eu sou hacker. Acho que teremos que ir separadas a partir daqui. Ou eu vou ter que te carregar. Deixa eu ver se com você acontece isso. Ah, com você não acontece. É isso, gente. Eu vou te carregar a papila. É, eu tô possuída. É a papila que tava torcendo pra ser carregada. Ah, eu adoro. Próxima foto. A foto mais antiga do celular. Eu não sei qual é a minha, mas tipo... É a foto mais antiga de Google Fotos, se tiver assim. Eu não sei qual que é a minha. Eu não sei qual que é a minha também, não. Mas eu acho que é dos Estados Unidos, porque eu comprei... Não, não comprei esse celular lá, mas o outro sim. Aí as fotos estão a partir de lá. A minha, eu acho que a primeira foto que tem é uma foto de 2016. Porque foi em 2016 que eu comecei a salvar as fotos no Google Fotos. Então eu acho que é de 2016. Gente, que fase é isso? Meu Deus. Eu preciso de concentração. Tá pesando. Ai, socorro. Aê, foi. Aê. Meio alagado, gente. Tá estranho esse negócio. Tá estranho esse Sever, né? Começou alugado, nada. Deixa eu mudar a tua pose. Vai que é isso, né? Vai que é isso. Olha, ela tá me levando no colo agora. Sim. Tratando como uma princesa. Opa. Vamos lá, gente. Que temos que chegar na 40, né? Pra mandar mais uma foto. Então vamos lá, né? Tá, a gente mostrou uma foto antiga do celular. Ok. Ai, gente. Tô ansiosa pra próxima. A próxima vocês vão gostar. A próxima vocês vão gostar porque... Ai, não vou dar spoiler. Ixi, Natasha. O que você vai pedir pra gente, hein? Tenho medo dela. Tenho medo dela. Chegamos na 40? Não chegamos ainda. Eita. Ai, não. E agora? Onde é que eu vou voltar? Ah, voltei aqui. Ah, não. Ah. Tem que ir pra ir. Quando eu era criança eu achava tão incrível esses canhão quando apareciam em desenho. Eu pensava, meu Deus, eu quero muito ver isso um dia. Eu também achava, ai, que legal. Pensou se assistiu isso na vida real? Pelo amor de Deus. Ó, a próxima foto é a foto com um fã. Ai, que legal. Não, eu adoro tirar foto com vocês. Eu tenho alguma. Eu vou escolher alguma aqui. Mas eu vou colocar um emoji na carinha do fã porque é a mesma pessoa que apareceu. É, verdade. Mas eu tenho várias fotos com vocês. Vou escolher uma bem legal. Isso aí. Gente, eu sempre gosto de tirar foto. Se vocês um dia me virem na rua, não fiquem com vergonha de pedir pra tirar foto. Pode pedir que a gente tira. E ainda conversa um pouco. Não, eu acho muito engraçado porque às vezes eu tô num lugar, aí eu vejo uma pessoa me olhando. E daí eu sei que é um fã. Só que eu fico com vergonha também de perguntar. Ah, você quer tirar foto? Sempre que eu vejo que é um fã que tá me reconhecendo, eu não me intrometo se ele não fala comigo. Porque, sei lá, às vezes a mãe da pessoa não quer que fale. Não sei, né? É, então não dá pra saber muito bem. Mas se vocês encontrarem a gente, não fiquem com vergonha. Podem falar com a gente. Isso aí. A próxima foto é uma foto zoada, Ju. Ah, é o que eu mais tiro. Até vocês terem na sua própria mídia do WhatsApp. Mil fotos minhas aí. Gente, meu Deus. Eu vou deixar aí uma minha. Eu nem sei qual vai ser, mas eu espero que ninguém faça meme com as minhas fotos, entendeu? Minha figura que vai ser o melhor figurino do WhatsApp. Pra saber. Olha, se chegar até mim. Eu, ó, eu tô de olho. Ai, meu Deus. Que medo, Ju. Será que eles vão fazer? Certeza que vão. Meu Deus. Aí chega lá, eu abro meu Instagram. Tá cheio de marcação com a minha cara zoada. Pois é. Meu Deus, gente. Vamos lá que estamos quase na 50. Pra gente mostrar mais uma foto. Esse vídeo é um álbum de fotos, né? Eita, eu tenho que te botar nas costas. Aí, vamos lá. O jeito que o mapa muda de pose é muito engraçado, gente. É muito fácil. Eu não tô fazendo nada. A Nath que me carrega. Vamos tentar aqui pra ver se desbugou? Sim. Calma, deixa eu te largar aqui. Tenta. Vamos ver se o jogo vai bugar. Gente do céu. Eu vou trocar de pose. Espera. Parece que ia estar bugado. O que é isso? Olha, gente. O que é isso? Mas por que eu voltei aqui nesse fim de mundo, gente? Meu Deus do céu. Vou ter que subir tudo de novo. Ai, gente, quer saber? Vou mostrar a última foto aí pra vocês. Que é a foto com a nossa mãe. Então vou deixar aí, né, uma foto com essas mães. Caso vocês não conheçam, eu tenho certeza que os comentários vão ser. Nossa, Nath, você é parecida com a sua mãe. É, os meus também. Nossa, vocês parecem irmãs. Eu sou as mães. É o que a gente mais escuta. Nossa, assim, em todo lugar é isso, gente. Já perguntaram se eu e minha mãe, a gente é irmã. Pergunta direto pra mim, pra minha mãe também. Aqui, tanto a minha mãe quanto a Nath. São muito novas e realmente a gente se parece com elas. Não tem jeito. Meu Deus, gente. E é com esse tombo aqui que a gente vai ficando com o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas fotos, né, raras. É isso. Se vocês quiserem mais vídeos aqui com a Ju no canal, tem que deixar muito like nesse vídeo e compartilhar pros seus amigos. Não se esqueçam de usar o meu StarCode Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.